E aí galera, tudo bem? Para quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts e estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil, o WTP ou o After Transprint. Confira nos vídeos aí. Quantas peças que podem ser pintadas? Como dito também todas as peças, essas que podem ser desmontadas e então em contato com a água, como você tem o controle de videogame, o controle de televisão, a capa do seu notebook, esses estando desmontados, preparados, você pode fazer um mergulho, ou seja, não tem algo que seja impossível de mergulhar. Sendo esse desmontado, sem componentes eletrônicos, você vai conseguir ter a impressão. Então pessoal, vamos falar um pouco sobre divulgação da técnica da pintura hierográfica. Me lembro muito bem quando eu comecei em propaganda no Facebook. Fazia uma peça, mergulhava, bonita aquela peça, então ia lá no Facebook, nas redes sociais, Instagram, e postava lá o objeto feito, onde eu tinha ali poucas curtidas, mais familiares, amigos ali comuns, né? Então eles iam lá e curtiam minha página. E foi surgindo como? Eu pedindo para que eles compartilhassem. Então eu mostrava as peças prontas, montadas no carro, por exemplo, eles iam lá e compartilhavam. O outro amigo vinha e compartilhava. Então isso foi crescendo. E temos hoje em dia uma ferramenta muito bacana no Facebook, que é o impulsionamento, né? Onde você põe ali um valor e o Facebook consegue abrangir, mostrar essa técnica para muitas pessoas da sua região, né? Trazendo bons resultados. Então eu aconselho fazer esse pequeno investimento, eu digo assim, com bastante retorno, né? O Instagram, divulgando. Outras divulgações importantes e bem aceitas são encontros de carros antigos, encontros de carros personalizados, né? Feiras, feiras de novidades, por exemplo, em brinquedos, games, né? É uma divulgação que sendo feita ao pé da letra, ao pé da letra que eu quero me referir, as peças a serem pintadas, né? Há novidades que poderá um vendedor, por exemplo, de um vaso de narguile, personalizar esse com uma estampa. Então, entrar em comunidades, vai no Facebook lá, narguileiros, sou usuário de narguileiro. Entre lá, converse com o administrador do grupo, mostre o seu trabalho e vocês vão ter retorno. Então, como o meu ramo é mais voltado ao automotivo, eu tenho muitos grupos no qual eu entro, né? Carros túneis, carros rebaixados e mostro a minha técnica e sempre tenho bons resultados. Então, mais uma vez falando, a melhor divulgação são as mídias, redes sociais, folders, né? Fazer panfletos, tema distribuições na sua região, enfim, com isso tudo, essa boa divulgação, vocês vão atrair ótimos resultados. E aí, galera, gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então, não percam! Acesse o link aqui, se cadastre, que temos vagas abertas para novas turmas. Corram! E aí, galera, gostaram dos vídeos? e aí, galera, gostaram dos vídeos? E aí, galera, gostaram dos vídeos? Mais aí, galera, gostaram dos vídeos? E aí...